Olá a todos, sejam muito bem-vindos, obrigado por mais um encontro, eu sou o Breno e nesse vídeo eu vou mostrar como você edita o favicon do seu blog. E se você não sabe o que é favicon, é essa imagem que aparece aqui ao lado do título do seu blog, na guia do navegador. Por padrão, ele vem com o favicon do blogger, mas você pode alterar pelo seu, e é o que eu vou mostrar agora. De volta ao layout do blog, eu vou em configurações, e logo de cara ele já me trouxe a opção para eu editar o título, a descrição, o idioma do blog, informar se o conteúdo é adulto ou não, a opção de ID de métricas do Google Analytics e abaixo o favicon. Vou clicar para alterar, ele me informa que a imagem deve ser quadrada e deve ter menos de 100kbytes. clico para escolher arquivo, seleciono a minha imagem e clico para abrir. E mesmo depois que eu clico para salvar, ele não atualiza automaticamente, costuma demorar alguns minutinhos para ele identificar o seu favicon. Basta clicar para salvar. Espero que este conteúdo aqui tenha ajudado, vou ficando por aqui no vídeo de hoje, mas te espero no próximo encontro. Desejo muito sucesso em seus projetos, um abraço e até lá! Desejo muito sucesso em seus projetos!